Fala galera aqui, eu é Viana, eu estou aqui com o Cassiano. Você e seu... Ingrês. Bem dizido. Very well dizido. Very good. Very good. Very good Spoke. Very good Spoke. Very good Spoke. Very good Spoke. Upper Spoke. No iverm sojumara, o que é o C. Chissau. Nossa, soltaram negado C. Boa. Daí C. Bain. Não, eu acho gelosco no clube. Não tem mais? Não, agora é outro nome. Tá. Porra, eu já estava feliz que eu não ia ser mais preso. Ha! Pega-se, respirar! Tô falando do Cassiana, não do Jesus? Lol O cara não sabe defender Mais conhecido como Deus Lorde Supremo dos Níveis Terce Toma doido do Cassiana Você não é Odin Ah vai chupaco de **** Vai ô Agora eu não tô te ajudando mesmo Por causa que eu tô botando mina nessa **** Você é inútil, é isso Eita, eita, eita Ah, corre Ah, consegui Bugado Uh, tenho que ter uma chance de onde? Tem um fantasma atirando Sniper, vamos fazer o seu trabalho? Meu trabalho já foi feito nessa **** Cala a boca Tu tava indo acossar a **** não, tá? Não é o quê? Acossar o **** É que tu tinha me pedido pra... Ê, **** Morri Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Não dá... Ah, dá pra me dar assim O cara é conha pra cá Viu? Tem que usar a cabeça pra alguma coisa Diferente de ti Agora corre pro outro lado Ó a minha minazinha ali, vai Vai lá E uma só não vai dar pra coisa não, cara Na moral Ah não, não destrói de certo Só não toca uma granada ali nem, é um retardo Ta atirando, imbecil Ai **** que bom Cara, tô vindo pelo lado Não foi aqui não Ei, cara do RPG Matei Aonde? Matei já Ele tirou no telhado Opa! Caralho! Os caras são russo! São! Recebi isso agora? Só percebi agora isso É que deu pra ouvir um deles falando É que fala tanta m**** Que nem antes Ai, ai Oh, prepara Tem um cara subindo ai eu acho Liga ai Oh minha mina aqui que fez Mas não Mas não destruiu Não destruiu Será que ta bugado? Não, tem que fazer duas cara Não, ele tava travado Não Nós perdemos dois veículos Enfim 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 Será que você der um tiro no piloto morre? Dentro É nosso, Orif Não dá Tu pode Vai Vai Tem tudo que é nosso Quer dar bichinho feio do lugar não Quero dar bichinho feio do lugar não Emfim No Nossa, morreu todo mundo agora Morreu não, tava com cara de pé Dois só Três, tá Eita Três, quatro Vai, continua contando Tão vindo agora, né, não levantaram do lado não Tão vindo pro outro lado Ah Mostra Vem cá, Sniper Nútil Boa, champion Boa, champion Muito obrigado Muito obrigado Ah, o tanque Fudeu Corre, corre, corre Opa Eu não estou Todo dia Cada dia eu sou javelin Javelin Já ouviu Ai, caralho Ai, caralho Ai, cheia da p***, expus de um carro do malado Tive câncer agora Tive AI de solar Nossa Nossa Que negado Vamo, helicóptero Ele tá vindo Ele tá vindo, corre, corre Espere por mim Eu não quero ficar sozinho Tive câncer Entrei Vai de rádio Agora eu vou cantar com as musiquinhas de ônibus quando tá saindo em excursão escolar Ai, que Deus Ai, que Deus